Um grande clássico, nós tivemos aqui duas manifestações. Nós tivemos a primeira, uma faixa, manifestação de não racismo, absolutamente não racismo, em qualquer hipótese, e uma homenagem a Pietro Menea. Por isso nós tivemos ali os dois times perfilados no seu jogo de contas. Até a bola que não vinha, ele pegava. Aí vem a Itália para o ataque, é uma Itália renovada, olha a fita, ajuda o César, faz a defesa. Para aquela tentativa, na finalização do Giaccherini. Casagrande, nós trabalhamos juntos na final da bola. E aí veio o Neymar, partiu, botou na frente, vai bater, abriu espaço, bateu para o gol, o Bufon fez a defesa. Vamos torcer para uma grande exibição do Neymar. O Neymar não tem dado entrevistas aqui, não deve dar entrevistas. Difícil de ser marcado. Olha o lançamento para o Balotelli, partiu o balo, perna esquerda, veja como ele bateu forte. Ele é isso, chegou, ele já meteu para o gol, o Casagrande. E essa era a sua especialidade, o seu. É, isso é uma qualidade muito importante no seu trovante. O Fred é assim também, a bola chega, você já tem a noção de como ela vai que cai, e dá no posicionamento para você bater no gol. Bom que recebe. Vem pelo meio, faz bem o toque, Hernandes bateu para o gol, bateu prensado na marcação, a bola saiu à esquerda, no gol de Bufon, 0x0, Brasil e Itália aqui, em Genebra. A abertura para Balotelli. Ele costuma puxar e bater. Já puxou, já bateu, a bola já passou e já foi para a linha de fundo. O Hernandes bateu como uma repetição. Eu acho que ninguém tocou em... Foi antes, Teovão, foi algum zagueiro, bateu alguém... Me parece que o Fernando tinha... Bateu... Um zagueiro... A gente veio aqui, pegou no pé do Davi Luiz. Pegou no pé do Davi Luiz, está sem a placa. Quem veio foi o Fernando, bateu a bomba de pé direita, mas a bola saiu à direita do gol do Bufon. Isso aí não vale, não. Para entrar em jogo, a bola tem que sair da grande área no momento daquela falta do tiro de meta. Não houve nada. O lançamento à frente, a Itália chegou, Júlio César saiu para salvar o Brasil. O Neymar ficou reclamando de uma pancada no rosto, na disputa de bola com o Pilo. Você está vendo a repetição e a grande defesa do Júlio César, salvando ali o time brasileiro de tomar o primeiro gol na entrada do Giaccherini. Aí no lance anterior, o juiz não deu falta entender como simulação do Neymar. Olha o Neymar, ótimo lançamento, é aí que ele funciona, aí que ele bate forte, bate para o gol, tentou o cruzamento. O Mádio fez o corte. Felipe Luiz, bom momento no Brasil, cruzamento para a área, Fred, olha o gol! Gol! É dobra! Brasil! Fred número 9, esse é o centroavante. Eu tinha acabado de dizer, o Fred que participou pouco do jogo. Ela chega para ele, ele mete para dentro. É o cara que sabe fazer o que tem como função para ele no jogo. Não tinha tido nenhuma oportunidade. Chegou. Deu um tapa na bola de centroavante. Olha o Balotelli, partiu, olhou, bateu, Júlio César fez a defesa. Fez um toque por meio, Dante cortou. Giaccherini, abertura, compilo, perna esquerda, tentou o chute colocado. A bola saiu à direita do gol do Júlio César. Apenas tiro de meta para a seleção do Brasil. Globo, a gente se liga em você. Carrega, deixa curtinha com o Neymar. Tabela esperta, vamos embora, Neymar. Para cima deles, Neymar. Botou na frente com o Hernandes. Chegou dividindo com ele. O Decílio, os brasileiros pedem pênalti. Empurrão do Decílio em cima do Hernandes. Arnaldo César Coelho. Eu vi pênalti. A bola era mais do Hernandes. Toda dele na tabelinha. Ele foi no corpo. Largou a bola, esqueceu a bola e foi no corpo. Se mostrar a repetição, você vai ver. Ele vai no corpo, esquece a bola e joga o Hernandes no chão. Pênalti, que o juiz não quis matar. Vamos ver já já. Olha, chegou mesmo e empurrou com o braço esquerdo. O Oscar fez o corte. Contra-ataque Brasil. Vambora, Neymar. Sempre torcendo para você. Já deixou o pílodo na saudade. Vambora, sozinho, Neymar. Vai embora, vai embora, Neymar. Tocou para o Oscar, olha o gol do Brasil. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! O Oscar número 10. Com muita categoria. Um biquinho na bola, meio assim de três dedos. Olha lá. De ladinho de pé. Tirando do bufão. Agora é o seguinte. Por isso que ele não precisa cair. Por isso que ele não precisa fingir. Por isso... E a Itália tenta dar o troco e parte na velocidade. Vem pela direita e o Mádio faz o cruzamento e joga para a área. Bola passa. Júlio César escorregou. Foi, 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 foi. Deu um tapa nele e jogou para... Outra vez a chegada do Jaquerino. O jogador mais perigoso. O Osvaldo chegou ali. E o Júlio César fazendo a defesa. Olha como ele escorregou no primeiro lance e ainda conseguiu se recuperar. Aí vem o cruzamento. Vem bola para a área. Daniel mergulha, falha, olha o toque. Gol! Bolas de cabeça que a Itália bate o cruzamento curto. Ele tinha cortado todas. Essa ele pulou, não achou, a bola passou. O De Rossi é um jogador de muita técnica. Deu um tapinha de pé direito e não deu chance nem do Júlio César na bola. A categoria do De Rossi no toque, Casablan. É, foi um gol bonito. Viu muito bem o espaço vazio. Deu um toque exatamente onde o Júlio César poderia chegar. O Brasil tem que mudar o modo de jogar. Balotelli. Olha o toque para frente. Chegou a Itália. O Júlio César saiu para fechar o ângulo. Era o El Charaui que estava por ali. Ele é muito mais criativo do que o Osvaldo. Partiu o pé direito, bateu, caprichou, o Bufão pegou. Para a autoestima e para a confiança dos jogadores. E aí vem o contra-ataque da Itália. Balotelli de longe. Gol! Olha lá. Ele pega e chuta. O Júlio estava adiantado. Foi de mão trocada. Não chegou. Ele meteu no ângulo. É a cara do Balotelli, Casablan. Ele não quer nem saber se está de longe, de perto. Ele pega e manda para o gol. E olha. Em pouco tempo. A Itália empata 2x2. O Filipão já manda um mando de gente para que esse... Olha, chegou o empate. Olha o Brasil. Carregou o Neymar. Vambora, Neymar. Vai você. Botou para o Hulk. Olha a chance do terceiro gol. Piso na bola. O Neymar, essa ele fez o que todo mundo espera que ele faça. Ele recebeu a falta e seguiu no lance. Faz jus às tradições de Brasil e de Itália. 2x2 o empate aqui na Suíça. Chega o time brasileiro. Fred! Um tapinha na bola. Para desespero do Buffon, amigo. Chegou o empate. Vem para cima. Mão para o livro. Bateu para o gol. Balotelli. Júlio César salvou. Se se pode dizer que o goleiro salvou o gol, foi esse. O Balotelli cara a cara com o Júlio César, ele salvou. E você viu aí como o Júlio salvou e salvou mesmo. O objetivo que ele não esperava que conseguisse um minuto. Olha o cruzamento. Quase, 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 quase. Por muito pouco, para fazer o toque. Ele conseguiu o objetivo dele muito rapidamente. Em 11 minutos, está melhor no jogo. Por isso que ele tinha que ter mudado o esquema, né? Exatamente. Porque perdeu o segundo tempo. Olha o Balotelli! E o Júlio César paga geral. Olha aí como ele paga geral, ó. Pagou. Entrar como quer o time da Itália. É a segunda vez que o Balotelli fica de cara para o gol. Olha aqui, ele bate e dessa vez o Dante conseguiu um corte na perna.